Pra você ver aqui agora, a gente vai fazer esse ponto de luz aqui, essa água aqui, essa água aqui, pra gente jogar pra cá, que é pra vir pro chuveiro. Aí a gente tá pegando esse aqui, ó, esse cano, vai tirar ele daqui, entendeu? Esse vai subir da água, vai subir, e aí a gente vem pra aqui, que é pra trazer pra aqui, jogar um T aqui nele aqui, ó, jogar um T aqui, e depois trazer pra aqui, ó, pra vir pra aqui, que é pra ir pro chuveiro aqui, ó. Aí vai vir aqui, jogar lá pro chuveiro, e jogar ele também pra pia ali, ó. Pra pia e pro vaso também, da ducha também, beleza? E a gente tá explicando pra vocês aí, eu já suspendi lá a piada aqui, ó, pra vocês verem o que a altura ficou aqui, ó. Tá vendo como tá ficando aí a altura aí, ó. Aí tá vendo aqui, ó, já suspendi mais uma piada aqui agora de manhã, que a gente agora tá arrumando a máquina pra subir, o restante aí subindo, e colocando a serragem. Aí eu tô mostrando pra vocês aqui, ó, como é que tá ficando aqui, ó. Beleza, né? Aliás, a gente não mexeu ainda, não. Mas aqui a gente já mexeu aqui, ó, botou essas aqui. E aí a gente vai mostrando aqui, ó. O processo é esse aí, ó. Tá vendo? Os gados lá também, ó. Mostra pra vocês lá, um bocado de gado. E é isso aí. Não esqueça de sempre dar compartilhado e inscrever no canal. Não esqueça de sempre. Obrigado.